Hello, guys! We are back! Então, antes da gente seguir, me confirmem se o áudio e se a imagem estão tudo certo, tá bom? Se estão bons. A imagem quanto o áudio. Confirmem aí para a gente seguir, tá bom? Porque a gente tem muita coisa para falar e eu não quero que vocês percam nenhuma informação. Então, só para ter certeza que está tudo certo. Débora falou que está tudo certo, tudo beleza. Então, vamos nessa. O I costela também. Então, vamos seguir, gente. É o seguinte. Antes da gente dar o próximo passo, eu quero que vocês coloquem aí em hashtag sempre acompanho, se vocês já são de casa, se vocês sempre estão aqui na live. Ou hashtag acabei de chegar, se você é novo por aqui. Beleza? Hello, Daiane, Ana Carolina, José Fortunato, Poli... Está tudo muito bom. Excelente. Está tudo muito bom. Eu fico feliz. O que mais? Bom, nós temos a questão da inscrição no canal, que é muito importante também para eu sempre compartilhar esses materiais com vocês e para você sempre receber tudo em primeira mão também. É necessário que você se inscreva aqui no canal. Então, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Vai lá, clica aí no botãozinho vermelho. Se inscreve-se. Você também pode deixar o seu joinha no vídeo, né? Nessa aula. A Larissa disse que acabou de chegar. A Beatriz também acabou de chegar. A Carlos acabou de chegar. Olha, cheguei para ficar. Gostei assim, Carlos. Gostei, gostei muito. A Daera sempre acompanha. Arrasou. Beleza. Lembrando só, galera, que a gente... Eu vou compartilhar o material com vocês, né? Deixa eu até abrir a tela aqui para vocês verem. Que eu sempre preparo um material especial para cada aula que a gente tem. Ó, o Diego também está na área. Fala, Diego, meu aluno. E eu compartilho esse material com vocês pelo grupo do Telegram. Então, caso você ainda não faça parte do nosso grupo do Telegram, é 100% gratuito. Eu sempre compartilho todos os materiais, todos os PDFs que eu já produzi gratuitamente estão lá. E você tem acesso a todos eles, mesmo se você entrar hoje. O que é fenomenal. Então, entra aí. É um dos primeiros links que estão aqui disponíveis para vocês na descrição. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o nosso evento. Inclusive, deixa eu até voltar aqui a tela. Porque senão vai dar certo isso aqui, não. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Essa tela aqui. A nossa tela. Porque é o seguinte. A gente tem a semana O Segredo Por Trás da Fluência. Que vai ser uma semana incrível. Que a gente vai ter uma sequência de aulas onde eu vou explicar para vocês o que você deve fazer para estudar e o que você não deve fazer para você estudar para alcançar a fluência. Primeiro, para ter melhor qualidade de estudo, né? Para você, mesmo que você tiver pouco tempo, como por exemplo, 30 minutos. Se você está pensando aí e vendo. Nossa, Camila, eu tenho pouquíssimo tempo para estudar. Esse é o seu evento. Porque eu vou mostrar como que você pode estudar com apenas 30 minutos por dia. Tá bom? E muito mais. Então, se você quiser se inscrever, é 100% online. 100% gratuito. É do dia 25 a dia 31 de janeiro. Você pode se inscrever colocando aqui o seu celular, né? Passando no QR Code. Ou você também pode fazer a sua inscrição através do primeiro link aqui na bio. Na bio não, desculpa. É na descrição desse vídeo, tá? Então, é só você colocar o seu e-mail. Eu vou te mandar todas as informações que você precisa saber sobre o nosso evento. Porque vai ser muito especial e você não pode ficar de fora. Tá bom? Então, agora sim que você já se inscreveu no canal, certo? Você já deixou o joinha nesse vídeo. Você também vai fazer o cadastro na semana O Segredo Por Trás da Fluência. E aí, ó. Tá tudo certo. Tudo resolvido. Né? A Rafa falou. Eu sempre acompanho a partir de agora. Muito bem. E outra coisa. Eu também sempre deixo na descrição desse vídeo as aulas que estão relacionadas com o assunto da aula. Né? Os assuntos relacionados com o tema da aula. Então, só pra vocês saberem que vai ter aula complementar. Vão ter alguns links de outras aulas complementares pra vocês aqui embaixo também. Tá bom? Outra coisa é pegar o seu caderno, sua caneta. Porque a gente tá fazendo uma aula. Que isso aqui é uma aula. Isso aqui não é uma WhatsApp. Isso aqui é uma aula. Certo? E eu acho muito importante a gente sempre anotar os pontos principais. Aquelas coisas que a gente sabe. Nossa, tipo, que gatilho legal. Que legal essa ideia. Tal, não sei o quê. Anote essas coisas também. Beleza? O Carlos também tá na área. Isso aí. Beleza, gente? E aí, antes de vocês comentarem qualquer coisa no chat, sempre pensem e falem antes de escrever se for inglês. Porque assim, a gente tem a nossa parte prática. Em todas as aulas a gente tem a parte prática. E é muito importante que você siga essa sequência. Então, pensar, falar e depois digitar, depois escrever. Tá? Então, vamos começar. Porque a gente não tem o que perder. A gente não tem tempo pra perder aqui nessa aula. Certo? Então, vamos lá. Então, assim como eu falei, hoje nós vamos falar sobre quando que o like significa gostar e quando que ele não significa gostar. Quais são os usos dele. Primeira coisa é a nossa sequência. Então, primeiro a gente vai pensar o like como gostar. A gente vai ver vários exemplos. Tem mais de um formato, mais de uma forma de usar o like em uma frase. Então, a gente vai falar sobre isso também. Certo? E aí, depois a gente vai pras outras partes. Como que eu vou usar o like com outras funções. A gente tem a parte 1, parte 2 e parte 3. Porque o negócio é longa, complexa. Mas é fácil. Vocês vão ver. E aí, por último, tem um espaço pra vocês fazerem as anotações e o nosso review. Que é tipo um recap, né? A gente vai revisar algumas coisas que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá? Então, vamos lá pra alguns exemplos do like como gostar. Porque a gente também precisa praticar, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar pra vocês é o seguinte. Quando a gente usa like numa frase que significa gostar, eu posso usar de duas formas diferentes. Eu posso usar com duas ideias. Primeiro, eu posso falar que eu gosto de algo ou que eu gosto de alguém. For example, I like chocolate. I like chocolate, né? Deixa eu trocar a tela aqui. I like chocolate. Cadê? I like chocolate. Vocês estão vendo que é simples, né? Eu gosto... I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Ou eu posso falar assim... I like him, né? I like him. Eu gosto dele. Beleza. Aqui eu tô usando simplesmente algo que eu gosto, né? Então, eu gosto de algo. I like fast cars, né? Eu gosto de carros rápidos. I like chocolate. I like hot tea. Então, pra você falar sobre a gosto pessoal, você pode usar essa estrutura sem problema algum. E é desse jeito mesmo. I like... E aí você coloca na sequência o que você gosta. Igual eu falei. Pode ser várias coisas diferentes ou pode ser uma pessoa também. E aí a gente tem essa questão dos pronomes, né? Que eles vão ser mais específicos. Então, você pode falar assim... I like you, né? Eu gosto de você. Or... I like her, né? Eu gosto dela. Eu vou colocar assim, tá? Um tracinho e depois... I like her. I like him. I like them. Né? Eu gosto deles ou delas. Tanto no feminino quanto no masculino, né? Sendo no plural, a gente vai usar o them. Então, I like them. And that's basically it. Ok? Or I like us, maybe. Mas não faz tanto sentido, né? Então, I like her, him and them. Or I like you. Né? Eu gosto de você. Então, beleza. A gente já entendeu. Ou vai ser algo. Eu gosto de algo ou de alguém. Mas, eu também posso fazer diferente. Eu também posso falar que eu gosto de fazer alguma coisa. Certo? Então, assim, eu posso falar assim... É... Por exemplo, eu gosto de viajar. I like to travel. Né? To travel. Não sei se você sabe. Talvez você saiba. Talvez você não saiba. Mas, quando a gente está falando sobre verbos no infinitivo, a gente pode falar de duas formas diferentes. Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês que o like é um verbo especial porque ele pode ser de duas formas. Ou seja, eu posso falar a mesma frase de duas formas diferentes e ambas estão corretas. Então, olha... Vamos dar uma olhada nesses dois primeiros exemplos que a gente tem aqui. I like to travel on my vacations. Né? Esse primeiro exemplo aqui. I like to travel on my vacations. Então, vamos repetir? I like to travel on my vacations. I like to travel on my vacations. Or I like to travel on my vacations. Né? Já tudo junto. Mas, eu também posso falar igual esse number two aqui. I like traveling on my vacations. I like traveling on my vacations. Tá? E ó, uma dica super legal para você. Na maioria dos verbos, quando nós temos dois verbos, uma sequência do outro, você pode fazer que nem eu fiz aqui no exemplo dois. Então, falar I like traveling, I like eating, I like having... I like what? I like... yeah. I like traveling, I like eating, I like drinking soda with my friends, I like drinking coffee with my family. Ok? Então, sempre quando a gente tiver dois verbos assim na sequência, muito provavelmente você vai usar o segundo dessa forma com o ing. Tá? Mas isso não significa que tá no gerúndio. É só uma construção, uma forma. Então, agora você já sabe que sempre quando você tem o like, eu gosto, ela gosta, nós gostamos, com uma ação depois, ele pode vir dessa... A ação pode vir dessas duas formas. Tanto o to travel com o to na frente ou com o ing no final. I like traveling. Ok? E isso não é assim, igual eu falei, tem verbos que eles são especiais e que eles não são assim. Que é o caso de, por exemplo, enjoy. Enjoy. Enjoy é outro verbo que significa gostar. Não sei se você conhece, mas eu vou te mostrar aqui. Então, por exemplo, I enjoy eating cake in the morning. Então, eu gosto de comer bolo de manhã. Or for breakfast, né? For breakfast. Né? Fica melhor esse exemplo. Então, eu gosto de comer, eu curto comer chocolate, quer dizer, curto comer bolo no café da manhã. Então, o enjoy, sempre depois de enjoy, a gente vai ter o verbo com o ing, tá? Fica aqui, hashtag curiosidade. O enjoy sempre vai ser assim. Não é que nem o like, que tem as duas possibilidades. O enjoy é assim, tá? Então, I enjoy eating cake for breakfast. Mas isso aqui foi só um parênteses. Só pra vocês saberem que isso existe também. Beleza? Então, deixa eu só... Tá. E é isso, tá bom? Então, essa é a primeira parte da nossa ideia. Pode ser to travel or traveling. Eat, to eat or eating. E aí você pode pensar no exemplo que você quiser. A gente vai ter um momento pra isso logo quando eu acabar de ler todos os exemplos, tá? Vamos ler o terceiro exemplo agora. Você vai repetir depois de mim. Beleza? I know she likes me. I know she likes me. I know she likes me. Então, eu sei que ela gosta de mim. I know she likes me. Ok? E mais uma vez, eu sei que ela gosta de mim. I know she likes me. Tá? Então, entra na questão dos pronomes, né? I like her. I like him. I like them. She likes me. Tá bom? Vamos pro quatro exemplos. Mais uma vez. Aqui é tudo como gostar ainda, tá? Number four. I usually like to have a good breakfast at 9 a.m. I usually like to have a good breakfast at 9 a.m. Mais uma vez. I usually like to have a good breakfast at 9 a.m. Então, aqui eu tô falando. Eu geralmente gosto de comer o café da manhã bom às 9 horas da manhã. Ok? E olha que legal. Fica a dica. Se você não sabia, tô falando pra você. Sempre quando a gente for falar de horário, a gente vai usar o at. Horários exatos, sabe? Então, por exemplo, eu vou pro trabalho 8 horas da manhã. I go to work at 8 a.m. Né? Deixa eu escrever aqui que eu acho que é interessante a gente falar sobre essas coisas, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo. I go to work at 8 a.m. Or, for example, I work out at 7 p.m. I work out at 7 p.m. Ou seja, eu faço exercício físico 7 horas da noite. Eu vou para o trabalho às 8 horas da manhã. Eu faço exercício físico às 7 horas da noite. Então, sempre quando você for falar de um horário específico, você usa at. Tá? Então, fica aí a dica. Hashtag dica. E aí, por último, repete aí comigo. Do you know if she likes cinnamon? Do you know if she likes cinnamon? Você sabe se ela gosta de canela? Do you know if she likes cinnamon? Tudo como gostar aqui. Você gosta ou você não gosta. Certo? Então, gente, agora eu quero que vocês comentem aí um exemplo usando essa estrutura. Como like, como gostar. Tá bom? Então, por exemplo, eu gosto de nadar todo final de semana. Ou, por exemplo, eu gosto de jogar futebol às quartas de noite. O que for. Tá? Então, comente aí o que você gosta de fazer. Ou, enfim, se você gosta de uma pessoa. Enfim. Comente aí que eu quero ver. Tá? Então, vamos lá. Ó, o Carlos falou, né? Dá pra trocar, por exemplo, aqui por pimenta. Então, do you know if she likes pepper? Do you know if she likes pepper? Você sabe se ela gosta de pimenta? Né? Trocando aqui embaixo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas eu acho que um dos meus vizinhos, eles estão se mudando neste exato momento. Porque eles estão fazendo uma barulhada louca. Mas, enfim, comentem aí. Cadê, ó? Temos. I enjoy to play soccer on Sunday. Perfect. I enjoy singing. Na verdade, aí tem que ser playing, né? I enjoy playing soccer on Sunday. Seria I like to play soccer on Sunday. I like playing the guitar every night. Perfect. Have fun. Very good. Excellent. Muito bom. José falou, I like running in the park. Perfeito. Eu gosto de correr no parto. Beleza. I like running with my dog. Muito bem, na Carolina também. Eu gosto de correr com o meu cachorro. I like singing on the weekends. Eu gosto de cantar no final de semana. Perfeito. I like to listen to music at night. Very good, Pauline. That's right. Então, é isso. Vocês podem usar das duas formas. I like to listen to music. Or, I like listening to music at night. I like dancing in my pre-time. Perfeito. Também. Gosto de dançar no meu tempo livre. Very good. Ok, guys. Vocês entenderam a ideia. Agora, vamos ver quais são as aplicações. Como que a gente vai fazer para usar o like sem ser como gostar. Oh, a Gisele falou, I like that cactus behind you. Me too. Eu também gosto desse cactus aqui. Eu acho que o pessoal do... Agora não dá para ver no YouTube, né? Mas eu tenho um cactuzinho ali de neon que eu adoro também. Então, vamos lá. Que a primeira parte são usos diferentes, mas a gente sempre vai ter a ideia de que a gente vai usar o like como uma forma de comparar ou dizer que é igual a. Ok? Igual a. Então, ao invés de você falar like, seria it's the same as. Como se fosse é igual a. Mesma coisa, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos aí. Eu vou falando e vocês vão repetindo comigo, tá? Então, it shines bright like a diamond. Né? Fique rirando aqui. It shines bright like a diamond. Repete aí. Então, o que que tá falando aqui? Isso brilha, né? Brilha como um diamante. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Né? Não necessariamente é um diamante. Mas, nossa, você tá tão limpinho. Ou, enfim, é tão bonito que brilha tanto feito um diamante. Então, eu tô comparando alguma coisa com o brilho do diamante. Eu tô falando que é a mesma coisa. Como, né? Isso brilha como um diamante. O brilho disso é igual ao brilho de um diamante. É igual. Beleza? Segundo exemplo. Vamos lá. Repete aí. Like I said, he's not a good person. Uuuuuh. Like I said, he's not a good person. Né? Então, como eu disse, igual eu disse, ele não é uma boa pessoa. E aqui, ó, eu coloquei entre parênteses, porque esse before é antes, né? Como eu disse antes, eu posso ter esse before aqui ou não, né? Não tem problema. Porque já tá implícito. Like I said, he's not a good person. Então, como eu disse, igual eu disse antes, ele não é uma boa pessoa. Então, nesse caso, like é como. O mesmo sentido. Tá? Ah, eu pulei no exemplo, né? Número dois, então, agora. Então, isso aqui, isso, essa situação, essa experiência, esse lugar, this, que é isso, is like a dream. É como um sonho. Mais uma vez, é igual um sonho. Então, ó, vamos lá. Like pode ser gostar? Pode. A gente viu duas formas de usar. Mas like também significa igual a. Como um. Como uma. Tá? Então, this is like a dream. Don't you think? Isso é como um sonho. Você não acha? E aí, a gente tem o número três, por exemplo, que a gente já viu. Right? Número quatro. Repete aí comigo. He looks like his father. He looks like his father. Então, ele se parece com o pai dele. Então, olha só. Aqui a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Tem o looks antes. E é uma forma de falar que se assemelha. Então, eu vou falar. Nossa, ele se parece muito com o pai dele. Nossa, ele é igualzinho o pai dele. Sabe quando a gente fala assim? Nossa, é igualzinho. Olha, tal pai, tal filho. Igualzinho. É isso aqui que eu vou usar. É esse formato. He looks like his father. Vamos pensar em outro exemplo? Cadê? Deixa eu abrir aqui. Então, she looks like her brother. Ela se parece com o irmão dela, né? Eles são parecidos, né? O que mais a gente tem de um outro exemplo? Vamos pensar mãe e filha, né? A gente tem pai e filho. Vamos falar mãe e filha. Então, she looks like her mother. Ela se parece com a mãe dela. Ou, enfim. He looks like his father. Opa, his mother. Ou, ele se parece com a mãe dele, né? Se assemelha a mãe dele. Ok? Então, looks like é diferente do like sozinho, né? A gente viu que é como. Agora, looks like é de parecer fisicamente, sabe? A aparência é parecida. Eles se parecem, eles se assemelham. Tá bom? Então, esse é um outro uso de like. E olha o outro exemplo aqui. Number five. He laughs like a hiena. Right? He looks like an hiena. So, aqui ele tá falando. Ele dá risada. Ele ri como uma hiena. Então, aqui ele também tá comparando. Tá bom? Number six. If you clean your jacket properly, it will be like new. If you clean your jacket properly, it will be like new. Então, se você limpar sua jaqueta de forma decente, né? Propriamente, ela vai ficar parecendo nova. Ok? If you clean your jacket properly, it will be like new. Então, guys, a gente tem duas, dois usos diferentes aqui que eu mostrei pra vocês. O like que é igual, como a, né? E o de se assemelhar, o de parecer, que é o looks like. Então, a gente sempre vai ter que usar os dois juntos se eu quero falar, ele se parece com alguém. Ela se parece com alguém. Então, por exemplo, ah, você parece uma estrela de Hollywood. So, you look like a Hollywood star. Né? Você se parece com uma estrela de Hollywood. Né? You look like. You look like. Você se parece. You look like. Então, a gente sempre vai ter isso aqui junto, tá? Look like. Look like. Se parece. Eu vi uma pessoa que fez... Ó, o Carlos fez uma ótima pergunta. Qual que é a diferença entre looks like e seems? Né? Carlos, vou pedir pra que você segure a sua pergunta até o final da live pra eu explicar qual que é a diferença. Tá bom? Que aí eu respondo exatamente. O Carlos respondeu, my dog looks like o Wilson Churchill. That's... Mancada. Ai, ai. Ó, estão perguntando, looks e seems tem o mesmo sentido? Não, não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar, então, um exemplo com o looks like ou look like. So, you look like your mother. He looks like his father. Vamos pensar em um exemplo usando como looks like, de se parecer. E outro como, igual a como. Vamos lá? Vamos lá. Cadê? Eu quero ver os exemplos. Ó, a Alison falou exatamente o exemplo que eu dei. You look like a famous Hollywood actress. É isso mesmo, né? Então, você se parece com uma atriz famosa de Hollywood. Perfeito exemplo. Tá? Perfeito. É isso aí. Tá certinho. Cadê? A Dani já falou. Teacher, você pulou o número 2. Sorry. Voltei. Então, ó, muita gente perguntando sobre o uso de look like and seems. Mas, no primeiro momento, você vai guardar essa informação. Que looks like é parecer fisicamente. Tá bom? My girlfriend looks so much like Dennis Rehards. I don't know this girl, but... Ok. Good example. Yeah. Pensem também nesse igual a, tá? Igual a. Porque é muito importante vocês usarem isso. Porque todo mundo usa. Todo mundo usa. Igual a. Ok? Vamos lá. Enquanto isso eu vou tomar um gole aqui do meu chá. Aqui de manhã, quem estava ao vivo de manhã comigo, né? Na verdade, de tarde para vocês. Era às 7 horas da manhã quando eu comecei aqui. É que a gente está com 5 horas de diferença, né? De Los Angeles para o horário de Brasília. São 5 horas. E eu estou até combinando a minha xícara com a minha unha. Mas eu estava tomando um chá de hibisco. Agora eu estou tomando um chá de peppermint. Que é hortelã. Que é o meu favorito. Comentem aí o exercício. Emma looks like her sister when she laughs. Perfeito, Rafa. Perfeito. Lembrem-se que se vocês estão falando se parece, é looks like. Agora é como, é o like. Esse exemplo aqui é muito bom. This is like a dream. This is like a dream. Isso é tipo um sonho. Sabe o nosso vício de linguagem? Em português a gente também não tem isso. De falar tipo, tipo, tipo. A gente vai falar do like porque ele também é um vício de linguagem. Em inglês. Tanto é que se você conversa com uma, por exemplo, uma pessoa mais, não vou dizer idosa, mas uma pessoa, né, tipo um adulto, talvez ele não vai usar, não um adulto, mas um adulto, né, na transição ali para a fase mais de terceira idade, ele não vai falar tanto like. Tá, não vai. O inglês é mais polido, mais, enfim, criterioso, vamos dizer assim. Enquanto a parte da galera mais nova, jovem, adolescente, todo mundo usa like o tempo inteiro, sabe? Like, tipo, pra pensar, é um vício, tá? A gente vai falar sobre isso também. Your nails look like the color of the ocean. Thank you so much. That's right. Yeah. Excellent. Ok, guys. Então, essa que é a ideia, tá? Então, resumindo, gostar pode ser, o like pode ser gostar, a gente tem duas estruturas diferentes para criar frases, como gostar, gostar de algo, gostar de fazer, gostar de algo, gostar de alguém, ou de fazer algo, né, e essa estrutura de fazer algo pode ser com to, blá, 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 ou o verbo na sequência com ing, assim como a gente viu. E aqui a gente viu dois usos diferentes, o like como, igual a, como a, como o, ou se parecer. Comentaram também sobre resemble, que também pode ser. My aunt looks like my grandmother. Very good. My brother looks like my mother. Né, e você não precisa falar with no meio. She walks like a goose. Exemplo do Gabriela, exatamente. Ela anda como um pato, né? Não, não é um pato, é... Goose é... Ai, é tipo um estilo de pato, só que ele tem um pescoço maior, agora eu esqueci o nome. Mas enfim, é isso aí, arrasou. Agora vamos ver outros usos. Olha que legal, I just got home and I'm hungry like a lion. Yeah, just like a lion, perfect. Então eu tô faminto que nem um leão, acabei de chegar em casa e eu tô faminto que nem um leão. Just like a lion, perfect. Próximo. Parte número dois. Aqui a gente tem alguns usos diferentes. O que que nós temos? First of all, we could go to the mall if you like. Repete aí comigo. We could go to the mall if you like. Vamos de novo. We could go to the mall if you like. Então, nós podemos, nós poderíamos ir no shopping se você quiser. What? Como assim se você quiser? Tem um like no negócio, tá? Não, galera. Aqui não. If you like. Se você quiser. Então olha só, gente. Olha isso. Para. Tudo. Like também pode ser quiser. Mas nessa estrutura. If you like. If you want. Or if you like. They mean the same thing. Tá? Eles são a mesma coisa. Então, a gente poderia ir no shopping se você quiser. Eu posso falar dessas duas formas. If you want. And if you like. Show? Ganso, ó. O Diego falou pra mim. É goose, é ganso, gente. Tão parecido com o português. E eu, tipo, provavelmente aprendi essa palavra em inglês, né? E não do português pro inglês. Então, olha só que legal. Então, a minha mente é tipo assim, goose. Me vem a imagem do goose na cabeça, mas não me vem a tradução, né? Muito doido isso. Então, ó. We could go to the mall if you like. If you want. Então, if you like and if you want tem o mesmo significado. Mais uma vez, vamos anotar aqui, tá? Vou apagar isso daqui. If you like. If you want. Lembrando que pode começar uma frase ou terminar uma frase, que nem o exemplo que a gente acabou de ver. Tá bom? Então, tá. Deixa eu seguir aqui. Show. Segundo exemplo. You put them together like this. Então, vamos imaginar que eu tô fazendo uma receita aqui com vocês. Tô ao vivo aqui, ó. Tá, 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 batendo a massa. Right? Just mixing the batter. Tá, 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 tá. And now you just add them all together like this. E aí, você adiciona, coloca todos eles juntos assim. Então, like this or like that é a mesma coisa do que assim. Ok? Então, mais uma vez, é a estrutura que vai dizer qual que é o significado da palavra. Por isso que eu sempre digo pra vocês, não podemos traduzir ao pé da letra. Porque ao pé da letra não vai rolar. Não vai rolar. Nem no português. Né? Então, isso não vai funcionar em qualquer língua, muito menos pro inglês. Então, you put them all together like this. Or like that. So, for example, another example that we can have is, for example, like this. Someday, I want to speak English like that. Someday, I want to speak English like that. Então, algum dia, or in one year, I'll be speaking English like that. Né? Então, olha, vou anotar esse exemplo porque esse exemplo é bom e todo mundo vai falar, hein? Olha lá. Quero ver. Cadê? Quero ver. Ó. In one year, I'll be speaking in English like that. Né? Assim, desse jeito. E aí, like this e like that, qual que é a diferença? Nesse caso, pouquíssima, né? Então, like this, provavelmente é algo que está mais perto de você, né? Like this or like this, eu estou falando exatamente. A pessoa está aqui nesse grupinho e fala, oh, in one year, I'll be speaking in English fluently like this, right? Like you. Eu posso também falar assim, assim como você, do seu jeito, como você, right? E like that, se a pessoa tiver, tipo, a pessoa foi embora. A pessoa estava conversando aqui comigo e ela foi embora e estava soltando eu e você. Aí eu falo, nossa, in one year, I'll be speaking in English fluently like that. E a pessoa já não está aqui, tá? Essa aqui é a diferença. Ó, outro exemplo muito bom do Rafa. You don't want to go to the mall? Ok. As you like. Very good. Ok? Então tá, então olha só, dois usos diferentes. If you like, é igual a if you want, nesse caso que eu mostrei para vocês, pode estar tanto no começo de uma frase quanto no final. E a gente tem esse like that, que é a mesma coisa, né? Você está comparando e falando só que, comparando com alguma coisa, né? Ou demonstrando algo, né? Então é igual eu falei, você mistura a massa e coloca todas juntas assim. Like this or like that. Dessa forma, dessa maneira, é isso que significa. E aí a gente tem mais um exemplo, muito legal, by the way. Que é, he said he would bring me a special present. And I said like, can you come over now? Esse aqui é mais longo, né? Então vamos lá. He said he would bring me a special present. And I said like, can you come over now? Eu espero que você esteja repetindo junto comigo. Vamos repetir comigo, vamos lá. He said he would bring me a special present. And I said like, can you come over now? Então, eu falei que... Ai, então o que significa? Ele falou que me traria um presente especial. Então eu falei para ele, tipo... Então eu falei para ele... Can you come over now? Você pode vir aqui agora, né? Então esse like é o que eu falei para vocês de vício de linguagem. Ele não é necessário aqui. And I said... Can you come over now? Eu poderia ter parado ali, né? Então eu disse... Né? Mas igual a gente fala... A gente sempre usa esse né. Então eu falei para ele, né? Tipo, tipo, tipo... Esse tipo que a gente usa no português é a mesma coisa do like no inglês. Igual eu falei, é a galera mais jovem que usa esse tipo de linguagem. Se você for conversar com adultos ali, quase na terceira idade ou terceira idade, enfim. Eles não vão usar tanto like assim. Tá? Então só para você saber. Então, resumo dessa parte aqui. A gente tem if you like como if you want, né? Se você quiser. If you want, we can go to the... If you want, we could go to the mall. Or if you like, we can go to the mall. Ok? Number two, like this. Quando você está demonstrando alguma coisa, explicando desta forma, assim. É isso que significa esse like this aqui. Desta forma, assim. So you mix the batter together like this. Você mistura a massa assim. Or... You can organize your day like this. Você pode organizar o seu dia dessa forma. Or... You can send a pretty nice email like this. Você pode mandar um email muito bom desta forma. Desta forma, desse jeito, deste modo, assim. É isso que significa like this or like that. E aí, a gente também tem o like como vício de linguagem. Então, quando você estiver pensando, é muito comum. Em vez de você ficar, né? Uh... 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 Você falar like... Like... Ok? Tipo, pensando na próxima coisa que você vai falar. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com essas possibilidades aqui. Number one, number two or number three. Né? Então, vamos. Cadê? Quero os exemplos. A Amanda falou. Você explicou muito bem. Muito obrigada. Então, vamos, vamos, vamos. Cadê a galera? Cadê os comentários? Quero ver. Não se esqueça. Se você está gostando dessa aula, se você realmente fala, nossa, eu nunca tinha visto um jeito, eu nunca tinha pensado que like podia ser assim, eu nunca tinha pensado que eu poderia usar dessa forma. Se você está se surpreendendo e aprendendo alguma coisa nova com essa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também deixar o seu exercício e a sua prática nos comentários. Lembrando que sempre você tem que pensar e falar antes de digitar. Pode se descrever, tá? Ó, sua forma de ensino é muito bom. É prático, didático e muito eficiente. Muito obrigada. Fico muito feliz. A minha ideia e minha intenção é que vocês aprendam. Então, assim, me mostra que está sendo eficiente e bota aí o comentário com o seu exemplo. Essa que é a ideia, eu já falei pra vocês. Eu estou aqui com vocês, a gente sempre está junto nessa, mas o que vai fazer a diferença é se você está praticando ou não. Isso que vai dizer se você realmente é previdor e se você realmente está aprendendo com as aulas que a gente tem aqui. Então, bora praticar. Pensou, falou, pensou, falou e aí depois escreveu. Ó, excelente, né? Ó, últimas palavras da Switch em Matrix. Not like this. Assim não. Not like this. Assim não. Very good. You can play this drum solo like that. You can play this solo drum like that. Yeah, drum solo this song. Just drum solo, yes. Então, você pode tocar esse solo de batera desse jeito. Você consegue. Você é capaz de fazer isso. Você consegue tocar desse jeito. Muito bem. Cadê? Por exemplo. Please don't call me like that. Por favor, não me chama desse jeito. Like that. Please don't call me like that. You can call me by my name. Então, por favor, não me chama desse jeito. Você pode me chamar pelo meu nome. Que tal? Don't call me like that. Please don't call me like that. You can call me by my name. Vou até escrever esse exemplo aqui pra nós, que é um exemplo bom. Então, please don't call me like that. You can call me by my name. Ok? Então, por favor, não me chama dessa forma. Você pode me chamar pelo meu nome. Cadê? Temos mais exemplos? Opa, tá subindo aqui. O José falou. É tanto like que hoje o pessoal não vai esquecer do like no vídeo. Sim, eu espero. We can do this in the summer if you like. Perfeito, Rafa. Então, por exemplo. Ai, nossa, tem que fazer uma reforma aqui em casa. Mas, nossa, durante o inverno é tão mais complicado porque neva. So, we can do that during summer if you like. Podemos fazer isso durante o verão, se você quiser. You can call me like that if you like. You can call me like this if you like. Muito bem. Então, você pode me chamar desse jeito se você quiser. So, por exemplo. Hi, my name is Camille. But, if you like, you can call me K. Exemplo. Muito bom exemplo. Então, ah, meu nome é Camille, mas se você quiser, você pode me chamar de K. Or, you can call me K if you like or if you prefer. Muito legal. José disse. Would you go like to the beach if you like? Muito bem. Então, ah, você iria, tipo, pra praia se você quisesse, né? Se você quiser. Muito bem. Então, é isso aí, gente. Agora, vamos, temos a parte 3. Opa, troquei aqui o slide sem precisar, gente. Volta. Então, temos a parte 3, que é a última parte, que tem duas sessões. Então, primeiro, tem essas perguntas que são muito comuns, que é Que são perguntas de tipo, como que é isso? Eu estou pedindo pra você descrever algo. Ele falou, ah, eu gostaria de falar inglês como você, like you, and you can do that. Ele falou, ah, eu gostaria de falar inglês como você, like you, and this is possible. Isso é possível. Lembrando, gente, eu sou brasileira, brasileiríssima. E se eu falo inglês desse jeito é porque todo mundo pode falar inglês desse jeito também, se você gosta do jeito que eu falo inglês. O Rafa perguntou, posso colocar if you like no começo da frase também? Pode, pode sim. Então, gente, esse formato aqui é pra pedir uma descrição. Eu quero que você me descreva, coloque em características pra mim isso que eu estou perguntando. Então, what's your brother like? I want to know how your brother is physically, né? Or behaviorally. Então, eu quero saber como que seu irmão é fisicamente ou até mesmo de comportamento. Eu estou querendo saber no geral. Como que é o seu irmão? Como que é meu irmão? Eu posso descrever meu irmão fisicamente e comportamentalmente, né? Então, a parte física ou de como ele é. Mesma coisa. Mas aí você tem, what's your city like? Como que é a sua cidade? Well, my city, I can only describe... Opa! Eu sempre quando eu falo essa palavra, né? Tipo, cidade em inglês, o meu celular entende que eu estou falando com ele. Não estou no celular, então pera, deixa eu dar live. Então, como que é a sua cidade? Ah, minha cidade é desse jeito. Então, você pode descrever a minha cidade tem muitas lojas, tem muitos parques, muitas árvores, é muito verde. Ou não, minha cidade é muito urbana, tem muito prédio, muitas construções, muito transporte, né? Muito carro, muito ônibus, muitas linhas de metrô ou não. Então, é isso que eu estou querendo saber a parte de descrição, tá? Então, what's your brother like? Eu quero saber como que é o seu irmão. What's your city like? Eu quero saber como que a sua cidade é. What's your mother like? Como que a sua mãe é? What's your father like? Como o seu pai é? Ok? E aqui eu posso perguntar de qualquer coisa. Então, eu posso perguntar do seu chefe, eu posso perguntar do seu colega, eu posso perguntar do seu colega de trabalho, eu posso perguntar do colega da faculdade, de algum parente seu, do seu esposo, marido, namorado, namorada, quem for. É só trocar aqui, ou o que for também, né? Então, como que é o seu trabalho? Como que é o seu trabalho? É só trocar essa palavra aqui. What's your job like? What's your job like? Como que é o seu trabalho? E aí você descreve, ah, é cansativo, não é cansativo, é legal, não é legal, é o trabalho de forma organizada, não é o trabalho de forma organizada, é estressante, não é estressante, tá bom? E aí, aqui, mais uma vez, a gente não pode traduzir o like ao pé da letra, tá? What's your father like? Like, like não tem tradução, não tem. Então, é como é o seu pai, tá bom? Então, essa é uma ideia. A outra expressão, eu esqueci de colocar aqui em negrito, mas é aqui a primeira fala da pessoa, a letra B, né? Então, I don't want to go out, let's order something. Então, I don't want to go out, let's order something. Repete aí comigo. Então, eu não quero sair, eu não quero comer fora hoje. Vamos pedir alguma coisa, né? Tipo, let's order something. Vamos pedir alguma coisa. E a pessoa fala o quê? Like what? Oh, do you want to order something? But, like, what do you want to order? Né? É a mesma coisa. Então, o que que você quer? Tipo o quê? Olha, gente, quem não fala isso o tempo inteiro? Tipo o quê? Então, ó. Ai, gente, eu não quero sair hoje. Vamos pedir alguma coisa? Tá, mas tipo o quê? Pizza, você quer o quê? Hot dog, você quer comida japonesa, o que que você quer? Like what? Tipo o quê? Like what? Né? Like what? Like what? Like what? E aí, a pessoa fala, maybe some Japanese food. What do you think? É talvez comida japonesa. O que que você acha? Good idea. I'll order something for us. Né? Então, aqui eu só coloquei um pequeno, um pequeno textinho aqui, uma pequena parte de conversa, só pra vocês verem esse like what. Ok? Então, like what é a mesma coisa de... Mas tipo o quê? Tipo o quê? O que que você quer? Tipo o quê? Tipo o quê? Então, é muito bom porque você vai lembrar que sempre o tipo e o like, eles estão juntos, né? Só que um em português e o outro em inglês. Então, a gente também usa isso em português. Tipo o quê? E é exatamente isso. Like what? Right? Maybe something like sushi or whatever. Very good, Alison. Então, ela já até respondeu aqui. Maybe something like sushi or... Então, ela já, na resposta, ela colocou... Ah, não sei. Talvez algo como... Como... E aí, usa o like lá também. Tá? Então, olha que legal, gente. É muita possibilidade. O like, ele tá em todo lugar, em várias formas diferentes e tá aí pra você usar. Então, assim, igual a Alison fez, ela fez uma resposta a essa atividade aqui que eu achei fenomenal, já usando o like. Então, vamos lá. Vocês podem fazer uma pergunta feita essa primeira parte aqui de... What's your... Nananana like? Então, what's your job like? What's your routine like? Como que é a sua rotina? What's your... Free activities time like? Como que é o seu tempo livre? Descreve aí um pouquinho sobre o seu tempo livre. Ou o like what? Como... Ah, tô pedindo uma sugestão. Tipo o quê? I wanna eat something, but like what? Né? Uma pergunta retórica que nem um alfa escreveu aqui. Ah, eu quero comer alguma coisa, mas... O quê? É, pode ser você mesmo conversando com você mesmo. Não tem problema, nada. Não tem nenhum problema. Aqui, né? O Manuel perguntou, eu posso usar também what kind of thing do you want? Eu não usaria thing, eu usaria food, por exemplo, né? What kind of food do you want? Seria uma outra opção, em vez de like what? What kind of food do you want? What are you thinking? What are you thinking? Like, do you wanna order some Japanese food or some Chinese food? Né? Tem várias opções pra mesma reação, mas eu só tô mostrando pra vocês que esse é um tipo de reação que a gente pode ter. Perfeita pergunta, Carlos. Ele perguntou como que é morar em Los Angeles. Perfeito. É isso aí. What's it like to live in Los Angeles? Very good. Ah, aí o Patrick falou. Aí tem uma outra forma que a gente também pode usar como pergunta. Deixa eu até botar aqui. Que é a seguinte. Opa. Que é assim, ó. Olha aqui, que não tem uma... Deixa eu ver aqui, aí consigo copiar aqui. Que a minha interrogação é ao contrário, não sei porquê. How does your car look like? Então, como é que é o seu carro? Eu posso perguntar dessa forma também, né? What's your car like? Então, aí você perdeu o seu carro. What's your car like? Tá? What's your car like? Tipo, como é que é o seu carro? Você perdeu o carro no estacionamento? What's your car like? Tá? Eu posso dar essa dessa forma também. Ó, perfeito. José Fortunato falou. What's your neighborhood like? Very good. We have many different kinds of neighborhoods around the city, right? Mainly em São Paulo, we have everything. All kinds of neighborhoods. Todos os tipos de vizinhanças e bairros nós temos em São Paulo. É uma variedade incrível, né? Oh, Alison, I'm so sorry. So sorry. Because, yeah, guys, this is something. Like Ariel, Alison, and there are other names that they can be for female and male at the same time. Tá? Então, guys, tem alguns nomes que são femininos e masculinos em inglês. Foi no caso do Alison. Alison, so sorry. I didn't know it. So you are... Oh, Alison. Okay, you're a boy. I got it. So sorry. Foi mal, Alison. So sorry. But now I know and I won't forget for next live streams. Então, agora eu sei e não vou esquecer para as próximas lives. E, gente, vocês sabem, né? Professor tem memória de o quê? Elefante. A gente lembra de tudo. Então, por exemplo, vocês que sempre participam, quando vocês colocam a hashtag sempre participam, eu sei, mas é sempre bom ver vocês aí de novo. Vocês acham que a gente não sabe? A gente sabe de tudo. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Tá, já voltei. Então tá. Então, esses são os usos. Ó, vamos fazer um review? Que tal? Vamos voltar aqui. Tá. Tá, primeira parte. Like. A gente pode usar o like para falar que a gente gosta de algo ou de alguém. Não tem nada que vai entre você e a... Entre o gostar e a pessoa ou o gostar e o que você gosta. Então, I like chocolate. I like chocolate. Like chocolate. I like chocolate. Or I like you. I like you. Eu gosto de você. Like you. Não tem nada no meio. I like you. Eu gosto de você. Ok? Segunda coisa. A gente pode gostar de fazer ações. Fazer atividades. Fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu gosto de nadar. I like to swim. Or I like swimming. Let me see. Or I like to travel. I like traveling. I like to cook. I like cooking. Então, eu posso usar das duas formas. Tanto o to com o verbo ou o verbo com o ing. As duas formas estão em infinitivo e as duas formas estão corretas. Não tem problema. Está tudo certo. Tudo resolvido. E aí, beleza. E aí, a gente tem o primeiro uso. Que é como igual a. Igual a. Isso aqui brilha que nem um diamante. Que nem, sabe? Que nem igual a. Como um. Olha quantas possibilidades a gente tem, né? No português. Isso brilha como um diamante. Isso brilha igual um diamante. Isso brilha que nem um diamante. Eu falaria as três formas. Qual que está certo? As três. Tá? Então, like. Como. Que nem. Igual a. Outra coisa. Nós temos look like. You look like é parecer o quê? Fisicamente. Tá bom? Então, he looks like his father. She looks like her mother. I look like my mother and my father. Me parece com o meu pai e com a minha mãe. Então, sempre quando for fisicamente, sempre vai ser look like e eles vão vir juntinhos. Ok? Próximo exemplo. If you like. Mesma coisa de if you want. So, we can go to the mall if you want. We can go to the mall if you like. We can order some açaí if you like. Podemos pedir um açaí se você quiser. Lembrando que em inglês a gente tem a pronúncia de diferença de açaí. Que eles falam açaí. Açaí. Não açaí. 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 Né? Curioso. É. Enfim. Então, if you like. Se você quiser. We can order some açaí if you like. Se você quiser. We can order some pizza if you like. We can go to the park if you like. Se você gostar, se você quiser, a gente pode ir no parque. If you want. We can order some hot dogs. Nós podemos pedir uns hot dogs. Uns cachorros. Cates. Certo? E a gente também tem um like this. So, let's prepare this recipe. And then we're gonna add all the ingredients like this. Então, a gente tá aqui fazendo essa receita e aí você vai adicionando todos os ingredientes assim. So, please don't call me like that. Por favor, não me chame dessa forma. Don't call me like that. Or, yes, no problem. You can call me like this. Ah, não, claro, não tem problema. Você pode me chamar desse jeito. Desse jeito. Like this. Assim. Dessa forma. Like this. Or like that. E like como vício de linguagem, que é a mesma coisa que a gente usa como tipo, like, I went to her house and then we talked for hours and you know, like, and you know, like, e você sabe, tipo, esse like no final não tem nada a ver, não tem um motivo dele estar ali, é simplesmente um filler, né? Ele tá ali pra compensar um espaço que você poderia estar pensando, mas em vez de você pensar, você simplesmente fala like. Ok? Beleza. E aí, por último, a gente tem as partes das perguntas, então, pra descrever, você vai usar essa estrutura, então, what's your job like? What's your mother like? What's your father like? What's your husband like? Husband like? What's your ice cream like? Perfect. Então, ah, eu tô ligando numa sorveteria, eu nunca fui na sorveteria, quero saber qual que é a textura do sorvete, sei lá. What's your ice cream like? What's the texture of it? Né, qual que é a textura, né? Porque eu não quero negócio de gelo, eu quero um cremoso, right? Or, like what? Tipo o quê? Um, for example, this weekend, we can do something different, we, um, yeah. So, for example, this weekend, we can do something different. Então, né, nesse final de semana, a gente pode fazer uma coisa diferente. Ok, that's a good idea, but, like, what, what could, what could we do? Né, o que que a gente pode fazer? Né, então, like what, muito parecido com o português nesse caso, certo? E é isso, gente, então, olha aqui, presta muita atenção, eu vou disponibilizar esse material pra vocês lá no nosso grupo de estudos gratuito do Telegram, que é o meio onde eu me comunico com vocês, eu sempre compartilho o link das aulas pra vocês não perderem nenhuma aula, nem aqui no YouTube, nem como no Instagram, sempre pra vocês estarem a par de tudo, sempre participando de tudo, e é por lá que eu vou mandar esse material também, porque é muito importante vocês colocarem em prática. E lembrem, eu já falei pra vocês algumas vezes, pra vocês não ficarem focados em aprenderem palavras soltas. Olha só, se você fosse aprender o like como uma palavra solta, depois dessa aula, você ia ter a mesma perspectiva sobre o uso de like. Provavelmente não, né, então a gente não pode pegar nenhuma palavra solta, pegar um vocabulário solto e achar que é isso. Não, a gente tem que colocar em prática. Então, por isso que eu criei esse PDF, pra que vocês tenham um guia prático com todos os exemplos, né, e pra que você também coloque em prática. Então, assim, eu quero que vocês pensem em cada um dos exemplos que a gente citou e transforme e crie pelo menos três frases usando esse like da forma que ele deve ser usado, ok? E aí tem esse espaço pra vocês fazerem essas anotações e tudo mais, porque igual eu falei, é muito importante. Não é simplesmente pra vocês anotarem palavras soltas, porque a ideia não é essa, ok? Olha que legal! I like English, but watching your lives make me feel like I'm a native speaker. Learning English is so nice when you're learning with the... Faltou um pedaço da fala. Então, ah, with a teacher like you. Oh, thank you so much. I couldn't see them, the rest of your comments. So, ele falou, eu gosto de inglês, mas assistir as suas lives me fazem sentir como se fosse um falante nativo, né? Aprender inglês é muito legal, ainda mais quando você está aprendendo inglês com uma professora feito você. Muito obrigada, gente, tudo em inglês, olha, arrasou! Alison, great! What's your game like? What's your blog like? Perfeito, Ana Carolina, né? Como que é o seu blog? What's your Pinterest like? What do you like to share there? Né? Como que é o seu Pinterest? O que você gosta de compartilhar lá? Pode ser qualquer coisa. E é isso, guys. Então, só com um review bem rápido. Então, number one, like nem sempre é gostar, ponto final. Não é em todas as situações, e a gente viu, certo? Number two, sempre quando a gente tem um velho, uma ação depois do like, né? Eu gosto de caminhar, eu gosto de nadar, eu gosto de estudar, eu gosto de tocar, eu gosto de assistir. Sempre quando a gente tem um gosto de alguma coisa, ele pode vir em duas estruturas diferentes, ambas estão corretas. I like to travel, I like traveling. Aqui é o exemplo básico que a gente tem, e vocês podem usar para transformar as frases e criar o que vocês quiserem. Number three, existem várias expressões e estruturas diferentes usando like. A gente viu, like this, if you like. What's your job like? Diferente, certo? Like what? Like what? Tudo diferente. Number four, like também pode ser um vício de linguagem, assim como a gente estava falando, né? She was coming to my house, but then something happened in like, I was just wondering if she could come, but then like, I don't know what happened after that. Então, aí eu estava pensando, ela ia vir para minha casa, mas eu não sei o que aconteceu e aí ela não veio mais. Eu falei isso com like no meio várias vezes. Certo? E é basicamente isso, guys. Do you have any other questions? Do you have any questions, actually? Se vocês têm alguma dúvida, vamos lá. Manuel falou, thanks a lot, Camille, you're very friendly. Thank you so much, Manuel. A Daera falou, would you like é gostaria? Exatamente. Would you like é gostaria. O would, a gente chama ele de, eu vou até trocar a tela, se você tiver uma pergunta pode mandar no chat agora, tá? O would, ele é um verbo modal. O que isso significa? Que nome bonito que ele tem, né? Verbo modal. Blah, que chato. O que importa você saber é que ele vai transformar o verbo que vem depois dele. Por isso que ele muda, ele é modal. Por quê? Por que ele tem esse modo? Porque ele muda o próximo verbo. Ele muda a configuração do próximo verbo, né? Então, would you like? Você gostaria? Então, em vez de ser gostar, fica gostaria. Deixa eu diminuir a secure. Vou botar tudo aqui. Certo? Então, would like. Gostaria. Comeria. Would eat. So, I would eat it every day. Então, eu comeria isso todos os dias. Enfim, tem essa ideia. Inclusive, se eu não me engano, será que não tem uma aula sobre isso aqui no canal? Não sei. Acho que ainda não. Mas eu posso fazer uma aula sobre isso. Tá? I like to watch music videos on YouTube and I like to learn new things. Então, só faltou o to e um alfa, tá? I like to watch music videos and I like to learn new things. Or I like learning new things. Or I like watching music videos. Ah, gente. Vamos para aquela pergunta, né? Do it seems, né? Qual que é a diferença de looks like para it seems, né? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu abrir o Word. Bom. Seguinte. Deixa eu dar uma bolada aqui no chá enquanto vocês mandam os exemplos. O que eu gosto de sempre lembrar é para vocês sempre terem a referência em mente. Antes de qualquer coisa. Tenho a referência em mente. Por quê? A referência em mente. Por quê? Porque quando você tem uma referência, fica muito mais claro de você saber e de você distinguir uma coisa da outra. Até mesmo pela parte sonora, tá? Não necessariamente pela estrutura em si e só em apenas. Então, por exemplo. Acabei de falar. He looks like his father. Vou escrever. He looks like his father. He looks like his father. But it seems... Ele é muito mais quando você está julgando algo pelas aparências. Não literalmente pela aparência física. So, it seems that she's gonna get here late. Ó. She's going to get here late. It seems that she's gonna get here late. Né? Parece que ela vai chegar aqui tarde. Parece. It seems... Opa, tô clicando no lugar errado. It seems... Parece. Baseado na... Na realidade. Nos fatos da realidade. Não baseado na aparência física. Tá? It seems that... It seems that... They lost their flight. It seems that they lost their flight. Então, ah. Parece que eles perderam o voo deles. Hum... Parece que... Hum... Não tô falando que parece a alguém. Parece com alguém. Parece que isso aconteceu. Parece que... Ela chega atrasada. Parece que eles perderam o voo. Tá? Então, essa que é a diferença de looks like pra it seems. Basicamente. Show? Maravilha. Ah, Maria Clara fez um exemplo excelente. Exemplo excelente. Cadê? Deixa eu abrir aqui. It looks like a mug, but it's like a bowl. É tipo isso, né? Parece que é uma xícara, mas na verdade não. É uma bacia. Tipo um potinho que ela tá tomando, né? Porque é a xícara grande. Realmente. Ai, ai. Muito bom. É isso aí, Rafa. A Rafa tá falando, né? A diferença de looks like pra it seems é isso mesmo. Então, looks like é pra aparência física. Gente, mandem suas perguntas, tá? Vou ficar aqui com vocês um pouco. Então, ó. Um alvo falou. Camila, eu estudo e logo anoto no caderno. No entanto, dá aquela preguicinha do mal de fazer a pensada da revisão. Com isso, creio que posso estar perdendo uma... Pode estar desacelerando o meu aprendizado. Um alvo é o seguinte. A revisão é necessária, mas ela não é necessária todos os dias. Então, tipo assim. Você não vai aprender num dia e fazer revisão no outro. Não. Você vai fazer o quê? Você vai aprender num dia e praticar logo na sequência. E praticar depois na sequência também. Então, a revisão, na verdade, ela não deveria ser necessária quando você está praticando. Às vezes você vai fazer a revisão quando você tiver alguma dúvida de alguma coisa. Aí você faz a revisão ao mesmo tempo. Sabe? Então, tipo assim. Ai. Tá. Então, ontem, ó. Amanhã. O que vocês vão fazer? Ou até mesmo hoje, antes de dormir. Vocês vão fazer o quê? Hoje eu aprendi lá na live da Camila e sobre o like. Eu sei que like é gostar. Eu posso falar que eu gosto de alguém. Eu gosto de alguma coisa. E também posso falar que eu gosto de fazer algo. Se eu falo que eu gosto de fazer algo, eu posso usar como duas estruturas, né? Tá bom? Tem o like that. If you like. Aí você pensa em todos os formatos de like que a gente viu. Se você esquecer de algum. Ou se você pensar, tipo, ah, estou esquecendo alguma coisa. Ou, ah, está faltando alguma coisa aqui que eu estou com dúvida. Pá. Aí você faz a revisão. Na sua prática, você faz a revisão. Tá bom? Então, não fique muito preocupado em como eu devo fazer a revisão. Ensine em praticar o que você aprende. Se você tiver alguma dúvida, aí sim é o momento da revisão também. Show? Porque, igual eu falo sempre para os meus alunos, o processo de aprendizagem no inglês é algo acumulativo. Então, você aprende e você usa. Você aprende e você usa. Nessa ideia de sempre aprender e usar, você vai criando referências e você vai juntando o conhecimento que você tem. E aí eu quero que você imagine uma bola de neve descendo lá do morro. Sabe quando você vê aquela coisa? Nossa, bola de neve descendo do morro. E aí ela vai o quê? Vai rolando, vai descendo e o quê? Vai crescendo, vai aumentando. Você, no inglês, é a mesma coisa. Seu conhecimento é que nem uma bola de neve. Só vai crescendo. Então, quando você faz isso diariamente, você sabe exatamente o que você precisa fazer depois de um dia, né? Então, por exemplo, hoje eu vou estudar isso. Amanhã eu vou estudar isso aqui. Depois de amanhã eu vou estudar isso aqui. Quando você tem um cronograma de estudo e você sabe exatamente o que você precisa fazer, fica muito mais fácil colocar em prática. E muito mais fácil de você memorizar. E muito mais difícil vai ser. É necessário a revisão de algo que você tem esquecido. Justamente porque é um cronograma. Justamente porque é um conteúdo sequencial. Tá bom? Posso usar o S como um sentido de comparativo? Pode. Pode sim. Tá? A Claudia falou, você toca algum instrumento? Sim, eu toco guitarra e violão. Gente, é uma loucura. A teacher aqui é guitarrista também. Musicista. Os músicos da área, musicistas da área, tamo junto. Aqui eu não tô com o meu violão, a minha guitarra tá ali e os violões tão na sala. Mas se não, quem sabe? Numa próxima. Igual sugeriram hoje mais cedo. Pega seu violão e canta na live. Gente, se eu for cantar na live, ninguém fica aqui. Vocês não tão entendendo. O meu negócio não é... O meu negócio não é cantar, tá? O meu negócio pode ser tocar, beleza. Tocar, tadadá, eu toco. Mas aí eu preciso ter uma pessoa convidada pra poder cantar, senão ninguém fica. Tá? It seems that, actually, it seems that my phone is running out of battery. Thank you so much, Camille, for today. Thank you so much, Alison, for being here with us. And I hope that you can be here tomorrow as well. Ok? Então, a Alison tá se despedindo e, gente, eu vou me despedindo por aqui também. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima noite de descanso. E a gente se vê amanhã. Lembrando que a gente vai estar ao vivo meio-dia e 39 no horário de Brasília pelo Instagram pra eu tirar suas dúvidas. E de noite, 8h39 aqui pelo YouTube pra gente bater um papo e conversar sobre outro assunto de inglês, pra eu responder as dúvidas que vocês têm sobre o inglês. Mas mais especificamente, provavelmente a gente vai falar sobre alguma música. Então, se você gosta de aprender inglês com música, fica esperto, já se inscreve no canal, curta o vídeo pra você não perder as notificações aqui do canal. Tá bom? E aí, ó, se vocês estão mandando mais dúvidas, vamos guardar essas dúvidas pra gente fazer amanhã, meio-dia e 39, tá bom? Porque tem bastante dúvida legal aqui, senão a gente vai se estender muito e a ideia não é muito essa, tá bom? Guys, thank you so much for being here and I see you all tomorrow at 12h39 on Instagram and 8h39pm on YouTube. Tá bom? Então a gente se vê de manhã pelo Instagram, né? Amanhã à tarde e de noite pelo YouTube. Lembrando que a gente tem a semana O Segredo por Trás da Fluência, que vai ser um evento 100% online e 100% gratuito. O QR Code tá aqui, mas também tem um link na descrição desse vídeo pra você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, não deixe pra fazer isso depois. Faz isso exatamente agora. Clica no link, abre a aba aí ou vai direto pra lá, não tem problema se você terminar a live agora, porque eu já tô terminando por aqui mesmo. Então vai lá fazer o seu cadastro, porque vai ser uma semana 100% online e 100% gratuita pra você que quer aprender inglês de verdade esse ano. Não tô brincando, é pra você se tornar um cidadão do mundo, pra você poder fazer o que você quiser com o inglês na ponta da língua. Então se eu tô falando com você, você já sabe. Faz a sua inscrição aqui ou no primeiro link que tá na descrição desse vídeo e a gente se vê amanhã, beleza? Take care and see you tomorrow. Bye guys! So that's it guys, thank you so much for...